Música Toma, Teté Música Olá, amores! Bom dia de sábado! Final de ano, né? Penúltimo dia do ano aí E eu estou aqui, gente Eu tava editando vídeo até agorinha Bom, hoje é sábado de manhã Estamos nos preparando que a gente vai hoje pra casa da vovó Hoje vai ser o nosso almoço de ano novo Ano é um almoço simples mesmo, né? Mas de ano novo Nunca é simples na casa da sogra, gente Sempre tem um bacon Sempre tem uma coisa, assim, que é diferente da nossa casa Então nunca é simples Já muda, já muda o gosto, já muda o sabor Já é diferente, né? Então, ela falou que Chamou a gente pra ir pra lá almoçar hoje Porque no ano novo ela vai sair, vai pros negócios da igreja dela E no dia ela vai tá cansada, não vai, né? Então a gente é muito de casa mesmo A gente não liga pra festa, pra essas coisas Então vamos lá hoje Vamos aproveitar nosso dia Tá chuvendinho, tá chuvoso o tempo Não sei se vai abrir mais tarde Mas tá aquele climinha gostoso, gente Então a gente vai logo pro nosso almoço de ano novo Antes do ano novo Tá bom? E pra entrar o ano novo, gente Eu tô trocando todos os forrinhos de cama Dei uma boa limpadinha na casa Tinha dado no forro da sala Não consigo, gente, dar aquele faxinão A minha casa é grande Aquele faxinão que talvez alguns anos atrás eu até daria conta Mas eu nunca fui dar faxinão de uma vez só Na casa toda Aí eu vou dando de picadinho em picadinho Aqui eu já troquei o forro de cama Os meninos trocaram Anteontem Aí hoje eu tirei aqui do da TTE E vou tirar agora o da minha cama Só que eu não vou lavar agora Porque o varal já tá cheio Eu vou colocar novinho lá na minha cama O varal já tá cheio E tá chovendo Mas eu vou tirar e vou deixar Ó Vou colocar esse aqui Que lindo Olha que lindo, gente Esse aqui é lá do Magazine da Amadá Eu nunca mais falei do Magazine da Amadá pra vocês Nunca mais divulguei, né? Mas tá aí na ativa ainda Viu? De vez em quando tem umas promoções muito boas É lindo, né? Branco Combina super assim Não tem nada a ver com esse negócio de combinar Entrar de branco ou de azul não, tá, gente? Isso é superstição Mas eu quero colocar o novinho Acho que tá aqui São... Caiu Duas fronhas E a coxa E aí o da TTE Eu troquei agora As coisinhas que ficam no cantinho Eu tirei o forrinho pra lavar E as almofadinhas eu guardei no guarda-roupa Eu tenho que dar uma... Gente, eu vou abrir pra vocês verem Vocês não se assustem, tá bom? Ó Tem que ter cuidado Não se assustem Ó Com a situação que tá... Ai, meu Deus Olha a situação, gente Que estão essas gavetas da ST Ó Olha Por quê? Porque ela tá numa vibe De pegar coisa pra brincar Aí pega paninho pra brincar de boneca Às vezes eu já deixo ela se vestir sozinha Escolher a roupa, sabe? Aí ela vai ali e faz assim Já tem até um tempinho que tá desse jeito Que eu vou deixando pra amanhã, pra amanhã Ai, aí Enquanto dá eu arrumo ali Tem inclusive que separar umas coisinhas que não servem mais É... Mas isso aí a gente faz depois Hoje eu não vou fazer isso não Hoje eu vou cuidar das camas E daqui a pouco Subo vídeo pra vocês Teté tá lá Ó, tá lá assistindinho Daniel tá lá fora com o papai lavando moto E a mamãe tá aqui dentro Cuidando Das camas E a gente daqui a pouco vai pra casa Da nossa sogra E que o Senhor Jesus e a Virgem Maria Iluminem o nosso dia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Olha só, o que o Senhor Jesus e a Virgem Maria Muro da pessoa Gente, o tempo passando, passando, passando Eu aqui empenhada Parei um pouquinho pra fazer capinha do vídeo Que já tá no canal Só falta liberar depois Já fiz a capinha Só falta configurar lá os negócios pra liberar Que eu inclusive, como tinha começado a fazer Pensando que tava cedo Mas não tava Quando eu vi já era meio dia Alguma coisa Eu falei Eita Ainda bem que o Huber ainda tá lá pela moto dele Mas acho que agora ele vai dar uma apressada também Já é meio dia Alguma coisa Aí eu corri Aspirei aqui só Tá limpo Mas é porque a gente acaba mexendo Acaba caindo pó, né gente Dei uma limpada nos móveis Mais ou menos Também não foi com nada assim Cheirosinho Mas ficou linda a cama, gente Esse fogo é perfeito Olha só Ficou belíssima Eu amei Essa coxa é king Então ela fica bem grande E a minha cama é casal normal Aí eu puxei um pouco pra cá E dei uma enfiadinha assim, ó Um truque pra não ficar arrastando Porque senão acaba ficando sujo Demais da conta Você vai passar o pano, lambreca, tudo E é branco, né? Vai encardir Gente, eu vou correr agora Vou tomar um banho Até eu já arrumei Já tá quietinha lá na sala Eu vou tomar um banho Vou escolher uma roupa Me arrumar Arrumar a bolsa Vocês sabem como é que manhã é, né? Então deixa eu correr Que não tá cedo não Beijinho Música 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 O que é isso? 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 A gente vai almoçar daqui a pouco E o que rolar a tarde eu mostro pra vocês O que é isso? 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 Terminei, gente, meu cantinho A gente não pode ficar sem Só se realmente não tiver jeito Eu dou um jeito de dar uma fugidinha Pra cá, pra esse cantinho maravilhoso E fazer minhas orações Rezar meu texto, seja onde for Seja em qualquer lugar Às vezes dá pra ser um pouquinho mais cedo Outras vezes mais tarde, mas tem que ser Só se realmente não der mesmo Tipo, tô no hospital Internando alguém, aí não dá Mas mesmo assim dá pra ir de boiando um rosário Não dá, tá assim Gente, vou ali agora, minha sogra tá me chamando Já são 4 horas da tarde Eu tô aqui vendo umas mangas olhando pra minha cara Maduras, olha lá, não sei se dá pra vocês verem Deixa eu tentar focar Aqui, ó, tem uma bem ali Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem Olha Agora até que tem pouca Semana passada tinha bem mais Tá vendo ali? É porque tá escuro com aquelas mangas lá Não dá pra ver direito, senão vai clarear agora Ai Cadê a manga ali, ó Ó, uma ali Ah não, é na folha Ó, tem uma ali Tem outra por ali junto também Pela câmera eu não tô conseguindo localizar direito Mas tem algumas Eu vou ali ver o que minha sogra quer Reoberta Lavando o carro com o Daniel E eu vou sair daqui do meu cantinho agora Ó, acabei De rezar o Sete Pai Nosso de Dona Brígida Ninguém merece O Sete Pai Nosso de Santa Brígida Quando eu tiver um tempinho ali também Vou liberar meu vídeo E vamos lá dentro Ver o que minha sogra quer comigo Acho que é alguma coisa de comer Ai, gente O que que você tá fazendo aí, Tetei? Cadê a sandália? Ah Tá molhada aquela Mas não tem Peraí que a mamãe vai puxar a manga Dobrar a manga Esse Mali Olha que lindo que tá Esse lindo da paz Tá lindo, Tetei Ah, hoje eu vou pedir Vou pedir pra Ana Hoje minhas mudas Cadê? Onde é que a vovó tá? Tá a gente Eu tô a gente tirando Um beijão Ela tá no quarto ou não? Cola Esse negócio tá cheio de cola, não é? Não é slime caseiro, não? Deve ser É que tava grudando Não é? Eu acho que é por isso que tá com esse cheiro Vou pegar um pouco Vou pegar um pouco de pedras De pedras? De pedras Anda, ó Logo que a gente já vai embora Papai já tá chamando pai e mãe Mas agora Eu posso levar essa massinha pra casa? Não Depois a mamãe compra uma massinha pra você Guarda as bonecas tudinho, viu mamãe? Eu vou fazer um muro Gente Vamos pra casa agora Papai trabalha, né? Hoje papai trabalha Então a gente tem hora de ir pra casa Mas se bem que já são 5h15 Tá na hora mesmo, né? De ir pra casa E pra casa ainda quer passar um paninho na casa Eu liberei vídeo agorinha pra vocês Já fiz Já fiz minha marmita também pra levar Vocês não tá entendendo? E gente Esté ganhou tanta roupa Tanta roupa que era da prima dela Nathalie Que a Nathalie ficava muito tempo aqui com a Ana Que é praticamente filha Quem me segue há muito sempre sabe quem é a Nathalie Que agora tá uma... É mais ou menos da idade do Davi Ela é mais velha que o Davi, inclusive Alguns anos Uns 3 ou 4 anos mais velha que o Davi E dela de quando eu era pequena Você quando chegar na casa Eu vou mostrar uma por uma pra vocês Porque é tudo muito lindo E eu fiquei muito grata, meu Deus E a minha sogra Ai, tudo lindo, gente Um monte de roupa, um monte de vestido Tem de tudo pouco Coisa que ainda vai demorar pra servir Mas que um dia há de servir, né? E depois a gente passa pra frente Então me chamou Gente, eu acho que Esté vai amar Tocar piano, teclado Essas coisas Porque ela ama assistir isso aí, ó Tá aí, ó Gente, já a noite Tá chovendo Vou soltar a nininha agora Olha que delícia Acabei de limpar a casa A casa tá limpinha Cheirosa Deixa eu soltar a nininha Deixa eu soltar a nininha da Silvina Aqui nesse lugar Deixa eu fechar aqui Pra ela não vir pra cá Que não ela come a comida do gato Gente Olha só a situação que tá aqui Graças a Deus Né? Olha só que delícia De tanto de roupa Pra recolher Tem que ver Tem que ver que tem uns que ainda estão úmidas Aí vindo, 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 vindo Pra depois eu mexer com aquilo ali E, gente Tem mais coisa que eu tenho que lavar Que eu vou mostrar pra vocês já já Eu não vou mexer com isso aqui hoje não Vai ser só amanhã mesmo Talvez depois que eu A Nina já foi pro esconderijo dela É lá no banheiro Gente, acho tão bonitinho Que ela pega Ela mesmo pega os tapetinhos Aí ela traz pra cá Tem vez que ela se tranca no banheiro E fica batendo pra Batendo pra gente vir abrir A roupa do coroinha do Daniel Já vou levar pra dentro Pra não correr perigo de sujar Já tá seca Vou mostrar uma coisa pra vocês ali Ai, bem-vindo a chuva Obrigada, Senhor Obrigada, Jesus Chuva deliciosa Aqui tem uma criança assistindo The Chosen No celular da mamãe Ai, meu quarto tá tão lindo Com essa roupa de cama, Ju Já é tão linda Ai, chuva, gente Acabou a luz Olha lá, Tete Acabou a energia, gente É só começar a chover Olha, Tete Olha, voltou Voltou Viva Foi rapidinho, Tete Não deu nem tempo de brincar direito De sombra Já voltou Pode ligar, Tete Mamãe Gente, tô ali fazendo arrozinho Porque Tete falou que quer comer comida da vovó E eu trouxe a marmitinha de lá E só não trouxe arroz, né? Que arroz a gente faz rapidinho Então, o resto eu trouxe Tô fazendo arrozinho pra dar um papazinho pra ela Acho que até eu vou cair nessa De jantar um pouquinho Papá da vovó Com o arrozinho da mamãe Gente, eu já falei Senhor, obrigada por tudo Hoje Aqui neste vídeo Senhor, obrigada por tudo Gente, olha a quantidade de roupa Que a Esther ganhou Não é roupa novinha não, tá? Mas pra mim é Pra mim é novinha Olha isso, gente Que coisa mais linda Olha Cada vestido Lindo Demais Da conta Não dá nem pra mostrar De um por um Porque é demais, gente Mas vou mostrar Olha que lindo Esse aqui que eu vi Fiquei encantada Esse aqui já dá pra usar Tem umas peças Que estão bem grandes Que vai demorar bastante tempo Pra ela usar Essa aqui dá pra usar já Eu acho Já vai ficar lá Bem na canela Vai ficar tipo um midi Pra ela, sabe? E aí Tem umas coisas lindas Demais da conta Tipo isso aqui, por exemplo Ó Ó a chiqueza disso, gente Ó Olha esse aqui Olha Olha aqui embaixo Olha Renda, gente Isso tudo era da minha sobrinha Era da Nath Não do que vocês virada pra mim Que fica melhor Gente, lindo demais A Nath Quando ficava na casa da minha sogra Que foi praticamente a minha sogra Que criou ela um bom tempo, assim Claro, não Ia e voltava pra casa da mãe Mas ela ficava muito tempo Então ela já tinha o guarda-roupa dela As roupas dela lá na minha sogra Que a minha sogra comprava pra ela, sabe? E tá tudo lá até hoje Gente, muita coisa linda Ah, deixa eu mostrar Os vestidos Os mais assim Que eu fiquei encantada Tem muita coisa linda Tudo é lindo Na verdade Tem uns que mais pra ficar em casa Tem short também Tem uns shorts Olha esse aqui É uma bolsinha Tá vendo, ó Que aí Esse aqui é lembrança De quando ela foi pra Bahia Aí É uma bolsinha Que vira um short Olha que legal Ó Dá pra ela usar bastante Ficar em casa Pra brincar Quando for pro parquinho Brincar Pra no escorregador A Esther Tem hora que Short pra ela é necessário Short, bermuda Não precisa ser apertado, né? A gente sabe A gente tem que cuidar Da modéstia desde cedo Gente, olha que lindeza De vestido Olha isso Olha, gente Do céu Lindo demais Da conta Aí Depois eu vou lavar tudo Tem umas coisas Quem aguenta disso aqui, gente? Quem aguenta? É um casaco Isso aqui vai demorar Pra ela usar ainda Que é bem grande Então tem coisas assim Que vai demorar Olha esse vestido Isso aqui, por exemplo Vai demorar muito Pra ela usar Isso aqui Quando ela tiver já Uns seis anos Eu acho Jeans, gente Olha que lindo Ó Mas ela tiver uns Seis, sete anos Por aí Eu acho, né? Mas tá novinho, gente Tudo Muito novinho Tem umas coisas Que tão mais usadinhas Que dá pra ela ficar em casa Ó, blusinha Isso aqui ainda vai demorar Também pra ela usar Não muito, eu acho Mas Adeus vestidos Então eu quero mostrar Os vestidos Olha esse aqui também Que lindeza Que lindeza, gente Ai, mamãe Gente do céu Meu Deus É maravilhoso Minha sogra também Olha essa blusinha aqui Que fofa Olha que fofa, gente Olha que fofa, gente Esse aqui também já serve Já dá pra usar Amarra aqui, ó Gente, eu tenho que comprar agora Pra até ter uma saia Eu quero umas saias Pra ela midi, assim Pra já Pra ela usar agora Olha esse aqui, gente Um sobretudo Só que esse aqui Ainda vai demorar Um pouquinho Pra ela usar também De veludo Vocês não tem noção De veludo De veludo Meu povo Olha o detalhe Olha Deus não brinca, não Deus não brinca Viu? Eu sou muito grata Ao meu senhor Porque Ai, eu não tenho nem palavras Olha esse aqui Olha esse aqui Com colete De pelúcia E tudo Aqui também vai demorar Pra ela usar Olha outro vestido fofo Esse aqui Eu acho que vai ficar Um pouquinho grande Mas logo, logo Ela vai estar usando Grande no comprimento Eu não ligo Né? Porque pode ser Grandão até no pé Não tem problema Grande às vezes Fica aqui, né? Que eu falo Lindo demais, gente Ó, aqui tem uma saia Talvez Se eu der Uma Mandar dar uma Ajustada aqui Na cintura E é uma saia Que já vem com a nágua Ó, com o shortinho Por baixo Que legal Já vem com o shortinho Por baixo, ó E Esse Esse comprimento Aqui pra ela É legal Agora Será que eu consigo Dar uma ajustada Aqui na cintura Já pra ela usar? Não sei Porque se for Olhar pela cintura Aqui Vai demorar um pouco Pra ela usar Mas talvez Quando servir Aqui Vai ficar curto Aqui Ai, gente Tem que ver isso Ai, tem Deixa eu ver Essa saia aqui Eu acho que já dá Pra ela usar, gente Ó Essa saia aqui Eu acho que dá Que vai ficar Não vai ficar justa Eu tenho só que ver Aqui na cintura Um jeito Dá Vamos fazer uma pinça Sei lá Na cintura Eu acho que fica folgado Mas é linda Ó Já dá pra ela usar Ai tem uns shortinhos Ó, que dá pra ficar em casa Pra brincar Tem uma calça de moletom gigante Ó Enorme Eu bem tava falando com vocês Hoje que tinha que Dar uma arrumada Eu mostrei a gaveta, né? Pra vocês Situação Então eu vou fazer isso Vou separar também Umas coisas ali Que não estão servindo Mandar pra doação Porque é assim É ganhando, gente Passando pra frente É ganhando, passando pra frente Aqui é assim Né? A gente sempre passa Esse aqui também Já dá pra ela vestir Já Acho que já tá ficando É curto Já tem que colocar Pra vestir logo Esse Isso aqui é muito fofo É tipo um casaquinho, ó Ó Lindo demais Demais De mamãe Isso aqui é o que? É um vestidinho também? É uma blusinha Esse aqui vai demorar um pouquinho Pra ela usar também Bem grande E esse, gente Olha esse vestido aqui Olha Que lindeza Grosso Esse é bem grosso Esse aqui é pro frio mesmo Lindo demais Esse aqui já serve, né? Ela se que já quiser usar Já pode usar Ai, minha sogra, gente Obrigada, senhor Aqui um casaco Um casaco também Grandinho Esse vestido eu já mostrei Já mostrei Já mostrei Esse aqui Esse aqui ainda não Esse aqui é um vestido transpassado Daqueles Tipo envelope Tipo os meus Aqueles envelopes lá Que aí veste assim Aí passa aqui De lá pra cá Daqui pra lá E amarra É lindo Deve ficar mais ou menos assim Deixa eu mostrar a parte de trás Que aí dá pra vocês terem ideia De como é na fica na frente, né? Ó Deve ficar assim, né? Lindo Esse aqui também Acho que já dá pra usar Já Porque é tamanho 4, ó Ai, que lindo, gente Tô apaixonada Obrigada, mamãe Por tudo Obrigada Obrigada Muito emocionada Aí tem um Ó, esse aqui Esse conjuntinho É de... É um casaquinho É um casaquinho Muito chiquetosinho Muito descoladinho Deixa eu arrumar aqui Pra ver se dá pra entender Ó É um casaquinho De manguinha De manguinha De manguinha assim Flu-flupe Todo cheio de coisinha Tem lacinho Tem menininha E vem com a bermudinha A bermudinha dá pra usar, ó Agora Que o tamanho fica legal, né? Ela não vai ficar curto, não Se usar agora Eu acho que Creio que não E tem aquele elastiquinho aqui Que dá pra puxar Deixa eu ver o tamanho Que é isso aqui Não tem tamanho Esse aqui com certeza Agora dá pra alusar Se deixar pra usar Muito mais pra frente Vai ficar curto, né? Então é assim, gente Fico por aqui Nesse nosso vídeo De sábado Se eu não vier aqui Até, vamos lá Na cozinha Que meu arroz tá no fogo Ó a bagunça Tem que arrumar Eu vou ter que lavar tudo mesmo Eu vou ter que lavar tudo mesmo Mas tem uns que estão Com uma manchinha de guardado Que eu vou ter que ter Um cuidado a mais Pra Pra colocar de molhinho Dar esfregar A gente coloca mais água No meu papá Já Ó o cheirinho do arroz Do alhinho Já vai dando fome Eu nem tava com fome Comi uma maçã Daquelas Eu trouxe uma maçã Daquela lá Da Lanca de Neve Lá da minha sogra Pra eu comer aqui Porque lá eu já tava cheio Não tava aguentando Comer nada Eu comi agorinha Uma laranja E uma maçã daquela E agora eu acho Que eu vou papar também Um pouquinho com os meninos Meu amor Que trabalhar Fiquem com Deus Uma ave maria Pra amadar Se eu não voltar aqui Antes do ano novo Desejo do fundo Do meu coração Um ótimo ano novo Juízo Nas festanças Da vida Vão a igreja Temos preceito A cumprir Dois Assim como foi lá No Natal O de domingo E o de segunda Dia de Santa Maria Mãe de Deus Melhor que comemorar No novo É comemorar O dia de Santa Maria Mãe de Deus É muito melhor Gente Deus abençoe Fiquem com Deus Beijo 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 E que Deus nos guie Neste ano de 2024 Que nos dê força Tudo Tudo necessário Que nem a gente viveu No nosso advento Tudo necessário Pra que a gente possa Carregar as nossas cruzes Sem essa de muito dinheiro No bolso E saúde pra dar e vender Isso aí é papo de pagão A gente sabe que cristão Vida de cristão Não é bem assim Nem são esses os desejos Que a gente deve ter A gente tem que ser fiel a Deus Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença E sem essa gente Por favor De combinar roupinha Com desejinho Amarelo pra riqueza Vermelho pra amor Não Tá bom Vamos ali No sangue de Jesus Independente da cor De roupa De calcinha De sutiã Que isso não tem nada a ver Nem desse negócio De pular ondinha De comer caroço Sei lá de que Deixa esses trem pra lá Tá bom Isso aí não é coisa de cristão Não é coisa de católico Tá bom Mas ir pra igreja rezar Rezar seu terço Reunir sua família Se for possível Né Rezar mesmo Cantar Cuidado com as músicas Que se for ter festinha Na sua casa Cuidado com as músicas Que você vai colocar Pra sua família ouvir E se você for Pras festas também Cuidado com aquilo Que você Tá compartilhando No ambiente Cuidado pra onde Você vai Porque ano novo Às vezes é mais festança Mesmo do que natal Natal é mais de boinha Mais família Né Ano novo é mais bagunça Mais baderna Não é Pois é Mas nós cristãos A gente vai passar Onde? Lá na casa do senhor Na nossa paróquia Acampamento No lugar desconhecido Porque aqui Minha filha Eu sou só peregrina Tô só de passagem Meu lugar é o céu Gente Fiquem com Deus Beijo 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 Tchau Tchau Talvez eu volte Antes do ano novo Mas já tô aqui Garantindo as minhas Felicitações Tchau Gente O vídeo acabou Ainda não Pera aí Só um pouquinho Que eu vim aqui Por um motivo Muito especial Hoje é dia 31 Tô aqui no meu Café da manhã De pijama ainda Ó Bom dia Tava lendo os comentários Aqui do vídeo passado E aí Uma seguidora do canal Amada Que comenta Em todos os vídeos Todos os vídeos Pode ser vídeo De qualquer coisa Ela tá comentando Sempre muito carinhosa Participou do advento inteiro Com comentários Muito lindos Né Você via que ela realmente Tava ali entregue Aquilo que tava sendo meditado E ela me pediu um presente Pediu que rezasse pra ela Uma ave maria Hoje Olha que a amada Desfiando Que é aniversário dela Tá fazendo 49 anos E é com muita gratidão Que eu rezo com você Essa ave maria E te desejo Um ótimo ano Né Pra todas vocês Eu já falei lá Lá atrás No vídeo ontem Me despedindo Que a gente possa Continuar juntas Até onde Deus permitir Em busca Em busca da santidade Eu daqui Rezando por vocês aí E vocês aí Rezando por mim Vem aqui por favor Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Abençoa Senhor Minha amiga Amém Abençoa Senhor Amada Amada também Feliz aniversário Amiga Tudo de bom Tchau 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 Tchau